Opa, 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 antes de iniciar quero que vocês entendam que finalmente vai voltar tudo no canal, graças a Deus, meu celular não chegou, e agora mano, esse daqui é pra valer, vou cuidar muito bem, muito bem Steve, comece aí o vídeo, tá bom? Muito bem, silêncio no set, silêncio aí, silêncio, ô, cala a boca aí! E aí pessoal, tudo beleza com vocês, e aqui quem está falando sou eu novamente, o Sr. Tovani. Tô falando que nem um retardado, mas deixa. Bom, esse vídeo de hoje aqui você deve estar se perguntando o que diabos é isso aqui, bem meus amigos, isso aqui é Deltarune, pra quem não sabe é um jogo famoso aí que ficou lá em 2018 e voltou agora em 2021, então eu tô trazendo uma gameplay completa dessa vez, completa mesmo, que já ganhou finalmente um celular novo, cara. Obrigado Deus! Já tava na hora, né? Então, pois é, eu tô jogando no teclado, no celular, como vocês botem ali ali o gravador do recorde, e é isso, vamos começar a gravar aqui, eu espero que vocês gostem desse detonado, vai ter todas as batalhas, todos os bosses, todos os finais, tanto o pacifista e o, entre aspas, massacre, que eu não sei como funciona, mas é, é bem fácil fazer. Então, vamos começar. Você está... aí? Não. Estamos... conectados? E eu sei lá? Excelente. De fato, excelente. Muito obrigado. Agora... Podemos... Começar. Primeiro... Deve criar... Um corpo. Escolha a cabeça. Beleza, meu. De sua preferência. Beleza, mano. A leitura tá uma merda, mas... Né. Desculpe! Muito bem, é de preferência, mano. Acho que eu vou escolher essa daqui. Escolha o tórax de sua preferência. Isso aqui tá legal. Uhum. Olha as pernas. Ah, a perna é toda a mesma. Então, beleza. Este é o seu corpo. Você aceita? Sim, pô. Excelente. Há uma criação de... Nossa, li tudo errado. Agora... Modelamos a mente como se fosse sua. Hum. Qual a sua comida favorita? Mano, eu gosto mais de salgado. Mano, eu nem sei o meu tipo de ruínio. Vou ter que dar B. Nota B, cara. Gosta mais... Mano, eu gosto daqui. Vermelho. Ah não, tem azul também, que eu gosto de azul. Mas eu tô de vermelho. Vou dar coragem pra ele. Aqui tem coragem. Como se sente sobre o que criou? A criação não ouvirá. Nossa, que merda. Vou dar medo pra ele. Não, não. Esperança. Você respondeu honestamente? Claro. Sim. Entendido. Vamos lá. Vamos novenhar. Vou chamar de Gabri, meus amigos. Que eu não tô sempre paciente. Pra dar o nome... Mais sofisticado. Quanto ao criador... Próprio nome... Ah, meu nome é... Cara, é o nome do canal. Você tá vendo aí na tela? É o meu nome, porra. Excelente. De fato, excelente. O André tá falando a mesma coisa. Senhor Tovani. Agora... Agradeço pelo seu tempo. Suas respostas. Sua maravilhosa... Criação. Agora será... Descartada. É o quê? Ninguém pode escolher o quem é. Seu... Nome... É... Cris! É, mano. Se você não acordar, nós nos atrasaríamos para a escola. E eu esperarei lá fora, tá bem? Bom, começou aqui. Beleza. Vamos... Oxi! É um... É um dia lindo lá fora, caraca. Mano, não. Tá muito horroroso, mano. Eu não vou... Bom, eu... Como é que é? Eu não vou ficar checando uma montanha de coisa. Eu vou fazer lá o que o jogo manda fazer. Eu vou fazer. Vamos lá. Cris, vamos lá. Acho que ainda... Dará tempo. Mano, dará não, mano. Dar tempo. Entendeu? Fala certo. Cris, é um dia lindo hoje. Não acha? Espero que continue assim até... A visita do Asiel da semana que vem. Será que... Apesar da faculdade... Ele ainda gostará de visitar a nossa cidadezinha? Sim. Tá tímido. Abraço. É a hora de eu... Entrar na minha... Tá linda, cara. Então, todo mundo tem uma... Oh, Cris. Pensamos que não viria hoje. Faremos um trabalho em grupo esse mês. Então, encontre uma dupla, tá bom? Outra coisa aqui que já começou. Até me... Creepy. Ah, desculpa. Já tem dúvidas. É um ovo. Beleza. Bom, eu não sei se eu converso com todo mundo. Eu já vou logo... Vamos pro foco. Vamos pro foco. Vamos pro foco. Que é pra conversar aqui com a Noelle. Minha favorita desse jogo. Oh, Cris. O que houve? Perdeu seu lápis de novo? Nossa. Aqui. Que é que... Ô, meu. Para de mandar mensagem. Aqui. Você quer o docinho que... Ou... Que... Brilha? Mano, é que tá muito sem as sensas. Pô, não dá pra ler direito. Ô, eu que tô doido mesmo. Eu não consigo ler direito. Ah, ô. Você quer ser minha dupla? Ah, desculpa. A Briley já me pediu. Mas acho que a senhorita Alphys nos deixaria fazer um grupo de três. Não, faz grupo de quatro. Sim. Ok, vou perguntar. Senhor Alphys, hum, tudo bem se fizermos um grupo de três? Não, faz grupo de quatro. Não, ponto. Pulei. Ok, mas não tem uma... Noelle, repita, por favor. Ela só ia dizer que... A gente tá de boa. Na verdade, eu queria saber. Noelle, pode falar mais alto. E ela chegou a perguntar a barda. Ah, hum. Oi, Suzy. Tô atrasado. Ah, não. Não tá... Ah, peraí. Oh, não. Não tá, não. A gente só ia... Escolher duplas para o próximo trabalho. E peraí, mano. É engraçado. O professor tem medo do aluno. Suzy, vai com o Chris. Ótimo. Alguém viu meu giz? É a terceira vez que ele some. Não sei. Pergunta para a Barney ali. Vocês não sabem que posso começar um sem um. Desculpa pela leitura, gente. Pessoal, se ninguém falar nada, todos vão se encrencar. Alguém, por favor. Ei, deve ter uma lá no... Almo... Oxa. Oxi. Era para ser a Mário? Senhor e Alves, Suzy... Suzy e eu podemos... Boa ideia, Noelle. Suzy, já que chegou atrasada, pode ir lá buscar para mim? Que seja. Se pode ir... Tá. Eu vou não ter lido que eu tô sem paciência. Agora eu te peguei! Crê. Não tinha te visto. Nossa, você tá maluco. Ei. Você não viu nada agora, viu? Nada não. Não consegue nem falar. Cris. Escuta. Nossa, tira a mão de mim! Vou te contar um segredo. Pai! Pai. Gente, quieta, me irrita. Nossa, a música. Gente, acho que vocês não estão escutando música porque eu tô usando um fone e eu tô falando pelo microfone. Tipo assim, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, tá tudo bem com vocês. Pois é, eu tô falando pelo microfone e eu acho que vocês não estão escutando absolutamente nada. Então, é, fica assim mesmo. Eu acho que eu não sei exatamente o que eu não sei exatamente o que tá pensando? Acabou, peguei a... Acabou, peguei a Suzy comendo o giz. Ela não tem mais chances, finalmente. Ela não tem mais chances. Finalmente vão expulsá-la. Ah, qual é, Cris? Pra que esse choque sabe que é verdade? Todo mundo tá só esperando, esperando acontecer. Então, parabéns, Cris. Você me pegou. Acabou pra mim. Só que... Deixa eu te contar uma coisa. Ser expulsa só por um manchinho me parece besta. Então, Cris, já sei o que você vai me... Já sei que você vai me dedurar. Mano, eu não falo... O Cris não falou nada, então acho que... Ele não vai fazer... Ele não vai te dedurar, não. Não é melhor ser expulsa por algo... Por algo pra valer? Cris, o que acha de... Eita... Perdeceu o rosto. Esquece. Cris, aí tem uma mãe... Gente boa. Seria uma pena fazer ela enterrar os filhos. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Beleza, vamos fazer assim. A gente pega mais giz, a volta pra classe. E então, Cris... Você vai fazer todo o trabalho. Que tal? Não desperdiça o meu fôlego. E a gente... Se já não entendeu... Suas escuras não importam. Caraca. Bora lá, anormal. Caraca, o beijinho da BR é como? Uma delícia. Cris... Cris... O que foi? Acha a... Acha a cela dos bebês melhor pra você? Ei, na verdade... O que eu... O que... Ei, na verdade... Eu devia te acompanhar. Talvez eu encontre uma dupla melhor lá. Ah, na verdade não. Nada errado, Cris. Pera aí, deixa eu ver o que acontece se eu vim aqui. Cris, vai matar a aula mesmo? Ué, eu... Ué, eu que vou ter que te derrubar seria um barato, hein? Ah, eu não faria isso. Volta aqui. Cris. Se matar a aula, sua mãe vai te ter um... A legenda normal mesmo do jogo, os caras legendam tipo assim, do jeito certo, vai tão engraçado. Deixa eu ver o que acontece se eu vim na sala, na própria sala. Sério pra janela e pô, um objeto amarelo em... É que esse jogo tá sem seguir, essas coisas sentem, não dá pra saber qual é a palavra. A gente tá lenciando... Ah tá, beleza, não dá pra falar nada. Então bora, Cris. Esse é bem rápido. Deve ser... Porque já... Porque já é experiente em dar um no pé, não é? Bora, normal. Mano, eu acho que é armário. Não sei por que tá escrito daquele jeito. Almoxário. Almoxário e fardo. Nossa, que nome estranho. Que pena. A gente tava começando a se divertir. E aí, Cris, isso é... Só é eu ou... Tá bem escuro lá dentro? Que desgraça! Misericórdia! Vai demorar, Cris. Vai entrar... Não! Eu não. Tá bom. Você vai deixar de ser um bundão. Tá bom. Se não vai deixar de ser um bundão, eu... Nós entraremos ao mesmo tempo. Tá vendo? Pra que ter medo? Tem nada aqui, além de papel. Vamos acender a luz. Cris, você vai me deixar aqui, eu juro. Tá, falando a mesma coisa. Ué, cadê o interruptor? Deve tá pra dentro. Deixa eu ver se quer lá mais alguma coisa. Tá. Não quer lá mais nada. É meio grandinho aqui, não acho? Ah, jura! Parece até que não tem fim. Deixa eu ver se dá pra ir lá de novo. Não. E aí, Cris. Acho que tem algo errado. Qual seria algo errado? Um pecado? Não tem parede nenhuma aqui. Bom, a gente tentou. Se a Alves quer tanto giz, ela que vem a buscar. Nossa, que aluna respeitosa. Faz a pulha até com a professora. Vamos dar o fora. E aí. Eita. Não tem graça. Abra a porta. Abra a... O chão, ele... Começou. Salvar... Salvar... Beleza. Não dá tempo de ficar mais um pouco. Vamos ver o que eu posso fazer aqui por enquanto. Oi. Balançando. Viu aquilo ali em cima, gente? Cês viram, né? Pra quem não se jogou, cês viram? Beleza. Quem jogou, fica calado. Se banhou seu corpo na luz. Poder brilhar em seu interior. Expurgando a escuridão. Pera aí, gente. Só um instantinho. Pronto, gente. Voltando aqui. Toda a dor sentida se foi. HP enchido. Pera aí. Minima do olho. Cê vê aqui? Nessa terceira... Nessa terra, após três olhos cegados pelas trevas. Enxerga. Entendi, pera. Nossa. Fiz na cagada mesmo. Deixa pra lá. Descer de novo. Nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Já a outra, nem vou falar quem é. Ei, ei. Ei, pra trás. Chegar mais perto, eu... Ah, que crise. Ei, não me assusta acima. A não ser que queira levar um muro na casa. Por que tanta violência? Enfim, chega de brincadeira. Temos que tentar sair daqui. Ahn... Onde é aqui, afinal? Sei lá. Não importa. Isso é tudo culpa... Sua. Mentira! Você vai na frente, Cris. Deixa eu ver aqui que tem... Ela já é da nossa equipe, mas... Daqui a pouco ela vai sair, quer ver? Tum... Ah, vamo lá. Ai meu Deus, esquece. Excelento demais. Uma legenda brasileira é bonita. Ei Cris, tem alguém... Assinando pra gente. O que será que é? Te encontrei, cumpadre. Qual foi? Ah, beleza. Corre Cris! Ah, nem preciso apertar o botão de correr. Nossa, que merda. Para meu... Poxa... Opa! 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 Ai! Droga, tirou. Opa! Corre Cris! Aqui! Opa! 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 Entra! Uu! Opa! Sua frente é um castelo embaixo da cidade vazia, e um giz sombrio emerge dele, perfurando o céu e fluindo. Não, eu li errado. O poder desse lugar brilha dentro de você. Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado dessa primeira gameplay aqui, não esqueça de deixar seu like aí, que eu vou completar isso aqui, porque meu Deus, esse jogo aqui, mano, ele consegue superar Ander, tem um monte de formas, até esse segundo capítulo superou, mano. Detalhe, eu não joguei o segundo capítulo, mas, poxa, eu vi o pessoal jogando e caraca, me surpreendi. Adorei. Deixa seu like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e é isso, meus amores, falou. Cortou! É isso aí, Steve! Agora roda a vinheta de encerramento! Música 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 Música